Salve loucos do Cabo Enrolado, estamos de volta com o Cabo Enrolado e Cabo Desenrolado a pedido de vocês aqui no canal, no Instagram e no Facebook, firmeza? Então é isso aí, já estrala o dedo no like antes que você esqueça e rapaziada, é o seguinte, só justificando, eu tinha parado de gravar esses episódios porque ficou muito fácil hoje achar esse tipo de conteúdo, entre aspas, fácil e difícil por quê? Caiu muito a qualidade devido a pessoa ficar compartilhando vídeos no WhatsApp a hora que chega na nossa mão, a qualidade de imagem está muito ruim e vocês já viram praticamente todos os vídeos, então fica muito difícil escolher o melhor grau ou o melhor vídeo, tá? A parte do Cabo Enrolado até fica mais tranquila, entre aspas também mas a parte de grau fica muito difícil, tem muito grau, hoje o negócio está meio evoluído demais até na parte do grau e tal, então fica difícil escolher um vídeo Cabo Enrolado da semana mas vamos aí, vou fazer esse esforço por vocês, tenta trazer o vídeo com a melhor qualidade possível de imagem se não tiver como e o vídeo for muito bom e a qualidade estiver ruim, eu vou trazer assim mesmo firmeza rapaziada? Então estrala o dedo no like aí, quem não é inscrito, já se inscreve o Cabo Enrolado dessa semana vai ficar com o Mano Falconeri aí, apesar do William estar bem evoluído e tal ele é mais do grauzão de rua e acho que é por isso que eu escolhi ele, que eu sou mais assim viciado no grau de rua, tá ligado? Aquele negócio sem muita frescura e tal mas o Mano domina demais a moto grau de XRE, acompanha o vídeo, espero que vocês gostem, é nóis Lá na quebrada moderniza, quem domina é a molecadinha e o som que tocava no carro passou de conceito e pra putaria tá suave e tranquiliza, porque hoje os menores não dão eu só fico puto com o papo de quem quer me comparar com o ramelão casa antiga me curtia e o fulano era fã do meu som hoje o papo do otário tá no talo só porque vê minha evolução só queria mandar rimar e ouvi umas improvisação só que o fato que o talento raro desde lá de baixo foi minha evolução eu estabilizei minha vida e agora seguro o refrão eles acompanham as pedra da podcast esquecendo de usar o coração eles acompanham as pedra da podcast esquecendo e aí irmão, você tá me escutando direito me respeita pra ter seu respeito esquece um pouco de dinheiro e faz de coração e aí irmão, você tá me escutando direito me respeita pra ter seu respeito esquece um pouco de dinheiro e faz de coração e aí irmão, você tá me escutando direito me respeita pra ter seu respeito esquece um pouco de dinheiro e faz de coração é DJ Marquinho Sangue Bom lá na quebrada moderniza quem domina é a molecadinha e o som que tocava no carro passou de conceito e patutaria tá suado e tranquiliza porque hoje os menores não dão eu só fico puto com o papo de quem quer me comparar com o ramelão nas antigas me curtia e o fulano era fã do meu som hoje o papo do otário tá no talo só porque vê minha evolução só queria mandar rimar e ouvi umas improvisação só que o fato que o talento raro desde lá de baixo foi minha evolução eu estabilizei minha vida e agora seguro o refrão eles acompanham as pedra da podcast esquecendo de usar o coração eles acompanham as pedra da podcast esquecendo e aí irmão você tá me escutando direito me respeita pra ter seu respeito esquece um pouco de dinheiro e faz de coração e aí irmão tá me escutando direito me respeita pra ter seu respeito esquece um pouco de dinheiro e faz de coração e aí irmão você tá me escutando direito me respeita pra ter seu respeito esquece um pouco de dinheiro e faz de coração O cara domina a motinha mesmo E o cabo desenrolado dessa semana rapaziada Não podia deixar de ser Adivinha Mulher no piloto Não podia dar certo né Acompanhe o vídeo Rapaziada Eu não vou comentar muito aqui Que minha mulher tá aqui atrás da câmera Tá me bicando feio aqui Mas é isso aí Deixa o comentário aí por parte de vocês Estrala o dedo no like Até semana que vem E fui E aí E aí E aí E aí E aí